Peço provas concretas, porque é uma difamação. É minha reputação, é o meu nome, sou um empresário de sucesso. Trabalharia sempre honestamente aqui em Moçambique. Foi desta forma e perante uma sala cheia de jornalistas que Momad Bashir Suleiman iniciou a sua defesa das acusações do governo americano, segundo as quais ele seria chefe de uma rede de tráfico de drogas. Bashir, que diz ter ganho a sua fortuna com base em trabalho honesto, garante não ter nenhum negócio nos Estados Unidos e nunca sequer ter pisado em território americano. Eu, Momad Bashir Suleiman, convido, convido a melhor polícia internacional que faça a averiguação e que vê minha toda a biografia. Em nenhuma parte do mundo eu respondi, em nenhuma parte do mundo nunca fui preso nem detido. Podem ver meu cadastro criminal. Esses dias estive a conversar com um amigo meu sobre quem seria o homem mais rico de Moçambique. A discussão girou em torno de dois nomes, o antigo presidente da República Armando Emílio Guibuza e o empresário Mohamed Bashir Suleimani. Ficamos a debater quem teria realmente acumulado mais riqueza. E foi aí que surgiu a ideia para fazer este vídeo. O que mais me intrigou foi o quão difícil é conseguir ter sucesso em Moçambique. O ambiente de negócios é extremamente desafiador, com uma economia que, embora em crescimento, enfrenta obstáculos enormes. Desde a corrupção e a burocracia, até a constante luta para se manter competitivo no mercado que muitas vezes não dá condições favoráveis. E mesmo com todas estas barreiras, Bashir Suleimani conseguiu destacar-se. Começou do zero a vender doces nas ruas e, em pouco tempo, construiu um império que hoje domina várias áreas do mercado moçambicano. Mas, como acontece em muitas histórias de sucesso meteórico, surgem também dúvidas e suspeitas. As sanções impostas pelos Estados Unidos, as acusações de envolvimento com narcotráfico e até o seu sequestro, tudo isso me deixou ainda mais curioso. E pensei, vamos conhecer a história de Muhammad Bashir Suleimani. Então, hoje vamos explorar juntos esta trajetória impressionante, cheia de altos e baixos. Vamos perceber como Muhammad Bashir Suleimani superou tantas adversidades e se tornou um dos homens mais ricos de Moçambique e também o que está por trás das polêmicas e controvérsias que rodeiam a sua fortuna. Vamos juntos entender a história de Suleimani. Infância e ascensão. Imagina o jovem nas ruas de Nampula, com apenas 7 anos de idade, enfrentando o duro golpe de perder o pai. Para muitos, esse seria um momento de fragilidade, mas para ele foi o início de uma jornada extraordinária. Ele não tinha nada além de coragem e determinação e aos 7 anos começou a vender doces nas escolas. A vida o desafiava, mas ele estava disposto a vencer. Aos 14 anos, Suleimani, enquanto seus colegas ainda sonhavam com brinquedos, ele comprou o seu primeiro estabelecimento comercial. Não era apenas um jovem empreendedor, era um visionário. Dos anos depois, aos 16 anos, comprou seu primeiro carro. Cada conquista era um degrau a mais na escada do sucesso que ele construía com as próprias mãos. O grande salto veio quando adquiriu o hotel na Cala. Aquela foi a sua ponte para um futuro ainda maior. Nos finais dos anos 80, mudou-se para Maputo, a capital de Moçambique, onde as oportunidades eram vastas, mas a concorrência era feroz. Ele não se intimidou. Comprou o mundo infantil. Hoje, parte de sua empresa caiu em feragem e começou a importar produtos do Médio Oriente e da Ásia, subindo uma lacuna que existia no mercado moçambicano. Foi a partir daí que ele construiu seu império. O nome dele se tornou sinônimo de sucesso, prosperidade e inovação. Hoje, as letras iniciais do nome de Suleimani estão gravadas no maior grupo comercial de Moçambique, um conglomerado que atua em diversas áreas de construção, feiragem, materiais elétricos, eletrônicos, celulares, testes, moda, calçado e até produtos alimentares. Suleimani não dominou apenas um cedor, mas muitos. Seu império não conheceu fronteiras. Em maio de 2007, mais um marco, ele inaugura o Maputo Shopping Center, o maior centro comercial de Moçambique na época, trazendo modernidade e novas experiências de consumo ao país. E como se não bastasse, em 2008, ele foi nomeado presidente da comunidade momentânea. Um reconhecimento não apenas de sua capacidade empresarial, mas também de sua liderança na comunidade. Essa é a história de um homem que, com determinação inabalável, transformou a diversidade em oportunidades, construindo um legado que inspira e impressiona. Cada passo que deu foi um testemunho de que, quando se acredita o impossível, se torna apenas mais um desafio. Mas, no meio da trajetória de sucesso, uma acusação grave feita pelo governo dos Estados Unidos colocou em xeque o esforço de Muhammad Bashir, Soleimani acusado de tráfico pelos Estados Unidos. Em junho de 2010, o mundo de Muhammad Bashir Soleimani foi abalado por um golpe avassalador. As sanções dos Estados Unidos caíram sobre ele como um relâmpago, trazendo acusações pesadas de envolvimento no narcotráfico. A administração de Obama colocou seu nome na temida lista de barões de drogas. E, a partir daquele momento, a vida de Bashir nunca mais seria a mesma. Seus bens nos Estados Unidos foram congelados e qualquer cidadão norte-americano foi proibido de fazer negócios com ele. Aquela notícia chocante ecoou nas manchetes ao redor do mundo, anunciada em um comunicado direto da Casa Branca. As acusações não paravam por aí. Segundo o governo dos Estados Unidos, três das maiores empresas de Soleimani, todas baseadas no coração de Maputo, estavam no centro de um esquema de tráfico de drogas. Aquelas que eram vistas como símbolos de sucesso empresarial foram agora rotuladas como traficantes narcóticos especialmente designados. Era como se cada tijolo, cada parede dessas construções guardasse um segredo obscuro, um negócio sombrio que Soleimani teria alquestrado nas sombras. As autoridades americanas não hesitaram em dizer que ele era a peça-chave do narcotráfico na África Austrália. Em seis relatórios, descreveram Moçambique como um ponto de trânsito para drogas perigosas, como aquelas que eu não posso mencionar aqui, que tinham como destino a África do Sul e a Europa. Fronteiras vulneráveis, corrupção e uma polícia despreparada ajudavam a alimentar esse comércio. E ali, no centro dessa rede, Soleimani era apontado como homem no controle. Mas a história tomava outro rumo em Moçambique. Quando a Procuradoria-Geral da República de Moçambique investigou as acusações, concluiu que não havia indícios suficientes para confirmar o envolvimento do empresário no narcotráfico. Apenas encontraram violações fiscais e aduaneiras que seriam tratadas de outra forma. Soleimani, por enquanto, respirava de alívio. No entanto, a embaixada americana reafirmou sua confiança no processo que levou à designação de Soleimani como um barão da droga. Evidências suficientes disseram isso. E não era a primeira vez que alguém era acusado injustamente. Garantiam. As investigações sobre suas violações fiscais, segundo os americanos, poderiam muito bem ser a ponta do iceberg, escondendo crimes maiores. E como se não bastasse, outro episódio dramático marcaria a vida de Soleimani. Seu sequestro, num golpe surpreendente, ele foi arrancado de sua rotina. E isso foi um dos episódios que mais marcou a história dos sequestros em Moçambique. Sequestro de Muhammad Bashir Soleimani Em março de 2012, um crime audacioso abalou a cidade de Maputo. Em plena luz do dia, Al-Bashir Soleimani foi sequestrado de maneira tão calculada e fria que chocou uma nação inteira. O que parecia ser uma manhã comum das movimentadas luas da cidade, logo se transformou em um pesadelo. Os sequestradores interceptaram seu veículo com uma precisão impressionante, obrigando Soleimani a parar. Em um piscar de olhos, ele foi arrancado do carro e levado para um destino desconhecido. Testemunhas que presenciaram o ato descreveram a operação como rápida, meticulosa e exatamente profissional. Eram sequestradores prontos para cada movimento. Logo após o sequestro, veio a temida exigência, um resgate exorbitante. A quantia era tão alta que logo se espalhou como uma das maiores quantias de sequestro da história de Moçambique, sinalizando que os criminosos não eram amadores, estavam lidando com algo grande e Soleimani era o alvo perfeito. A pressão sobre a família era esmagadora. Eles sabiam que estavam lidando com um grupo implacável e cada minuto era um teste de nervoso. As negociações foram tensas. De um lado, uma família desesperada. Do outro, sequestradores implacáveis exigindo o impensável. Depois de dias de negociações e discussões, finalmente um acordo foi alcançado. Um resgate foi pago e Soleimani, após uma experiência aterrorizante, foi libertado. Ele saiu ileso fisicamente, mas a marca emocional dessa provocação estava clara. Aquele homem que construiu um império e enfrentou as adversidades do mundo dos negócios, agora tinha sido vítima de um crime brutal que expôs sua vulnerabilidade como nunca antes. O impacto desse sequestro foi muito além de um simples crime. Ele ressoou profundamente em Moçambique, revelando que, independentemente de status ou riqueza, ninguém estava a salvo. O caso de Soleimani foi um sinal de alerta, não apenas para a elite do país, mas para toda a sociedade. A insegurança estava a crescer e as forças de segurança pareciam incapazes de conter essa onda de violência. O governo reagiu com promessas, promessas de uma investigação rigorosa, de encontrar os responsáveis e trazer à justiça. Mas a realidade era dura. A corrupção nas forças policiais e a falta de provas concretas tornaram a investigação ineficaz. As palavras de ação do governo foram abafadas pela frustração da população, que vi esse crime como mais um exemplo de como o país estava lutando contra a crescente ameaça de sequestros. Esse sequestro também forçou uma reflexão nacional sobre a segurança. Era claro que algo precisava mudar. As medidas de segurança precisavam ser fortalecidas. As capacidades da polícia aprimoradas. Mas como tantas vezes aconteceu antes, a implementação dessas mudanças é lenta e quase paralisada por desafios sistemáticos. O sequestro de Bashir Soleimani surpreendeu a muitos moçambicanos. Bashir Soleimani anda sumido das mídias. Quando fiz a investigação deste vídeo, a última informação que encontrei era do ano de 2022. Mas enfim, a história de Soleimani é uma das histórias mais impressionantes de Moçambique. O que você achou? Alguma informação errada? Coloque nos comentários, por favor. Olhar a África em uma perspectiva africana. Tchau.